Bom dia, galera! Estamos aqui no estúdio Saúde Performance. Vou apresentar para vocês hoje alguns exercícios educativos de corrida, que vão servir para aprimorar a postura, melhorar a técnica e a eficiência da sua corrida. Primeiro movimento, tentar manter a coxa paralela ao chão, joelho alto, ombros relaxados e um trabalho coordenado de braço. Tentando manter ainda a coxa paralela ao chão com o joelho alto e levando o braço para cima, trabalhando ainda mais o elemento de coordenação. É importante manter a perna relaxada com a musculatura do posterior da coxa o mais solta possível. É um trabalho que vai ajudar a alongar essa musculatura posterior da coxa e também a coordenação dos movimentos. Bater o pé rápido, reagir rápido ao solo, sem dobrar o joelho. Que os ombros estejam relaxados e os braços subam e desçam naturalmente, com o pé indo de encontro ao outro. É importante manter o tronco inclinado à frente, subir com o joelho 90 graus paralelo ao solo, movimentação de braço. Próximo é uma variação do joelho alto, com uma das pernas apenas sendo elevada. Esse é um exercício muito importante para a coordenação e também para a mobilização do quadril. Um pé à frente e um pé atrás. Quando o pé vai na frente, o joelho vem pelo alto. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri